Meu pai do céu! Tá aí, gente! Vocês junto com a gente. Bora tomar nossa receita? Bora! Receita gostosa do nosso bolo frito? Gente, tô ansiosa. Já vê? Já vê? Vou pensar. Hoje tem bolo frito, gente. Prepara o cafezinho porque agora a gente vai te ensinar uma receitinha deliciosa especial de bolo frito, viu? Eu mesmo fui acompanhar e agora a gente vai mostrar pra vocês aí o passo a passo dessa deliciosa receita. Solta aí! Oi, gente! Bom dia! Nossa Revista Meio Norte hoje é na Cozinha da Cervéia. Você é de casa, tá super convidado pra aprender a fazer o melhor bolo frito piauí não. Moldo! Não é mesmo, Cervéia? Bom dia! Bom dia! Prazer te receber hoje aqui na Revista Meio Norte. Na verdade, eu que tô invadindo a cozinha da Cervéia e ela vai ensinar a gente. Você vai ensinar esse segredo do bolo frito, Cervéia? Vou! Vou ensinar! Olha só você aí de casa! Então, a cozinha da Cervéia eu vou deixar ela sozinha pra estrelar hoje aqui com essa receita deliciosa que é paixão mundial, viu, gente? Não é só nacional não. Tá, Cervéia? Agora que tipo! Oi, gente! Bom dia! Tô muito feliz em estar na Revista Meio Norte. Estamos aqui hoje na Cozinha da Cervéia. Eu vou ensinar vocês a fazer o melhor bolo frito do mundo. Bolo frito da Cervéia. Começando. Uma xícara de leite. Duas colheres de margarina. Põe para ferver o leite. Duas xícaras de goma. Na verdade, são três xícaras de goma. Mas pra escaldar, são duas xícaras de goma. Uma pitada de sal. Meia colher de sal. Escalda a goma. Bote todo. Todo o leite. Faz a misturinha básica. Ficou um pouco mole. Precisa demais a goma. Mexeu. Colocando os dois ovos. Mistura. Bem misturadinho. Cervéia, quanto tempo mais ou menos pra fazer o bolo frito? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Você já falou, como que a gente sabe que a maçã tá ficando muito? Isso. Tô amassando, tô misturando, ela tá pedindo mais goma. Enquanto mais ela pedir mais goma, sim. Ela tá grudando o seu dedo. Você vai botando mais goma, ela vai soltando. Da bacia. E... dos seus dedos. Ok. O segredo é amassar bem amassado. Juntar a goma. O segredo da Cervéia é amassar bem amassa. É, amasse bem a massa. Juntar bem a goma. Juntar bem a goma. E se ele fica crocantinho, sabe? Exatamente. Prontinho. A massa tá no ponto, olha. Bem, ó. Não tá grudando. Ó. Tá ótima a massa. Pega a porção. Faz bolinha. Coloquei o bolo frito no tacho. Coloco o óleo. Dependendo da quantidade, é um litro e meio de óleo. Porque ele tem que tá bem... Bem afogadinho. Você só vai mexer no bolo frito quando ele começar a subir. A gordura esquentou, ele subiu, você começa a mexer. De leve, ele vai subindo todinho. Olha, gente. Já agora estamos finalizando. Ele já tá todo douradinho. É que são mais dois minutinhos. Ele tá no ponto. Pode ver que não pulou, nenhum estourou, não pipocou. O segredo é a gordura fria. Gordura quente, ele pipoca todinho. Pronto. Olha, já tá tudo... Bem douradinho, não pipocou, como eu sempre falo. O povo fala, ah, bolo frito me teima, me pipoca. Só se for com a gordura quente. Tem que deixar bem dourado, desse jeitinho, vem aqui, porque ele não fica murcho. Tem gente que faz bolo frito, bolo frito, fica todo murcho. Aqui não fica murcho. Pronto. Finalizamos. Agora é só degustar. E ainda dizem que eu estou na pior. Eu não sei não, viu? Mas vocês, porque eu, gente, tô aqui com esse seixo de bolo frito. Se vocês não sabem, é o melhor bolo frito do mundo. Na cozinha da CV. Bom, muito obrigada por vocês acompanhando essa receita gostosa. Estão acompanhando o nosso programa hoje. Eu vou ficando por aqui, tá? E vocês, se quiserem saber o passo a passo da receita, vai lá no nosso blog, www.meionorte.com barra revista Meio Norte. E eu fico por aqui. Amém. Gente, o Kiko é a água da boca aqui de novo, viu? Seve! Seve do céu, gente. Gente, Severina é uma maravilhosa. Seve, muito obrigada por você trazer a sua receita hoje aqui pra gente. Fiquei super feliz de conhecer a cozinha da Seve. E eu quero dizer pra vocês que a Seve não só faz bolo frito delicioso, não, o vídeo dela faz tanta coisa gostosa. Vocês não tem noção da gente falta pouco espocar o bucho. De tanto comer, meu Deus. Beijo pra Seve, beijo pra Lili, beijo pra todo mundo que tá acompanhando o programa hoje. Seve, você é uma maravilhosa, tá? Todo mundo aí acompanhando a nossa revista. Ah, e no Instagram da Seve, arroba Severina 279, tá? Não sei se ela vai fazer um bolo frito pra vocês, mas vocês podem tentar, tá bom, gente? Uma delícia. E se você também quiser participar do nosso programa, manda mensagem pra gente, tá? Vai ser uma felicidade também receber vocês, ou então eu vim até a cozinha de vocês. O que vocês acham? Com todo cuidado, tá, gente? Bom, e aí, e aí,